Olá, olá a vocês! Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo do Cinema Movimento. Eu sou o Pablo Rodrigues e hoje, começando o especial do Oscar 2021 aqui do canal, daqui para domingo, eu vou estar aí postando críticas todos os dias sobre os principais indicados ao Oscar desse ano. E hoje eu não estou sozinho para começar esse especial, estou aqui muito bem acompanhado do meu amigo Felipe de Souza. Olá, Felipe! Olá, Pablo! Estamos hoje aqui para conversar sobre um dos indicados ao Oscar, um dos filmes que eu mais gostei e estou ansioso. Pois é, pois é. Hoje nós vamos falar sobre um dos indicados a melhor filme, que está indicado aí em seis categorias. Estamos falando de Judas e o Messias Negro. Então, vamos hoje falar sobre esse filme. E se você quiser também saber mais sobre o Oscar, dos nossos comentários sobre o Oscar, acompanha também o podcast do Cinema Movimento. Desde janeiro que a gente está com o podcast quinzenal, eu, Felipe e outras pessoas amantes do cinema. Algumas delas estarão aqui também. A gente, a cada 15 dias, se une para discutir sobre cinema. Então, é uma discussão muito bacana de pessoas que amam cinema. Então, se você quiser acompanhar mais do Cinema Movimento, acompanha o nosso podcast nas principais plataformas de áudio. Spotify, Anchor, Google Podcast, Pocket Cast. E também acompanha o Cinema Movimento lá no Instagram, arroba cinememovimento7, que tem postagens diárias e lives quase toda semana. Então, vamos nessa agora, falar sobre Judas e o Messias Negro aqui no Cinema Movimento. Se gostar do vídeo, curte, se inscreve e compartilha. Vamos lá! E aí você can murder a revolution You can murder a revolution e você can murder a freedom fighter e você can murder a freedom A trama do filme se baseia em eventos reais e conta a história de Bill O'Neill um ladrão de carros que em 1968 é preso e chantageado e forçado pelo FBI a se infiltrar no partido dos Panteras Negras para obter informações sobre o líder do partido Fred Hampton A direção desse filme é do Shaka King que eu confesso que eu não conheço o trabalho dele é o segundo longa dele eu não vi o seu primeiro filme filme de estreia mas eu queria saber primeiro do Felipe e aí Felipe o que é que você achou de Judas e o Messias Negros? Bom, Pablo eu também não conhecia o trabalho do Shaka King então eu não tinha o que esperar do filme comecei a assistir sem nenhuma referência anterior do trabalho do diretor uma das primeiras coisas que me fez chamar a atenção para assistir o filme era o fato que tinha o Daniel Caluia que é um ator que eu já estou acompanhando desde quando ele surgiu lá no Corra e estava aguardando o filme então a primeira coisa que me chamou a atenção é a segurança da direção é ele saber contar aquela história algumas escolhas que ele faz me chamou muita atenção uma delas é fazer esse filme que é uma biografia se tornar um trilho policial e o outro é compreender que se o filme se passa no final dos anos 60 em 1969 ele usou a estética dos filmes daquele período para o filme então ele é um filme com total influência no cinema do Escocese do Sidney Lumet um trilho criminal urbano ele tem outras influências do Escocese o próprio roteiro tem influência de Os Infiltrados da Escocese e do filme do Bertrand Muth que eu gosto bastante que é o conformista então essas referências que ele traz ao filme dele para contar essa história biográfica eu achei ótimas escolhas e faz com que pessoas que não se interessam a princípio pela biografia do Bill O'Neill ou do Fred Hampton pelo menos se interesse em ver um trilho policial Concordo e eu acho que essa foi uma das principais sacadas do Chaka King porque ele está contando uma história tão carregada que é tão fácil de ser encarada de forma equivocada de ser deturpada que já vem sendo deturpada há tanto tempo a própria visão acerca dos Panteras Negras é algo que o cinema sempre deturpou então é um terreno delicado dentro de Hollywood os temas que ele traz aqui mas foi uma sacada muito sábia dele como você disse transformar essa história em um thriller policial o que é que tu achou da câmera do Chaka King da fotografia da forma como ele usa a movimentação de câmera então como ele está trabalhando com o filme e ele está focado em trazer o mais próximo possível da realidade ele usa uma estética muito realista ele usa a câmera na mão quando é preciso num plano de sequência magnífico o qual ele usa a câmera na mão o que traz um caráter documental mas ao mesmo tempo mostra a atenção dos personagens que estão ali cercados pela polícia dentro de um prédio então a câmera está inquieta pelas emoções do personagem mas também traz o ver ali do documental ele sabe de manter a câmera próxima de um personagem para expressar o sentimento o ato final quando os policiais atiram no Fred Hamilton ele foca mais se a gente reparar bem na expressão na expressão contida da Débora que ele não podia se anunciar como uma viúva mas a gente percebe uma lágrima caindo são pequenos detalhes que ele está sempre nos orientando com a câmera seja de sentimento do personagem seja de mostrar uma frieza policial por exemplo também o próprio lado de manter uma câmera afastada e longe na hora da morte nos afastando da morte daquele ícone porque ver aquele homem morrer de forma tão covarde seria e é um absurdo para qualquer um então ele sabe manter a câmera longe não mostrar aquilo a distância o trabalho de som e a própria fotografia escura já falava por si só da dramaticidade da cena não precisa mostrar os tiros sendo acertados pelo contrário ele teve a sensibilidade de mostrar aquela morte até de uma forma mais heróica outra coisa que eu gostei muito do filme outra escolha do diretor é ele não fugir do pensamento político do filme ele é um filme político ele tem um lado ele defende esse lado do início ao fim ele toma uma posição muito clara isso desde o início do filme então o espectador sabe qual é ele está contando a história do Bill O'Neill mas na verdade ele usa o Bill O'Neill como ponto de partida para contar a história do Fred Hampton então os dois são protagonistas ao mesmo tempo e ao mesmo tempo ele mostra porque o Fred Hampton é uma figura importante para o partido dos Panteras Negras ele mostra toda a visão política ele discute a política do pensamento do Fred Hampton que é apagada assim como está bem apagada o próprio pensamento político dos Panteras Negras parece toda vez que é só um movimento que surgiu ali no meio da luta pelos direitos civis do movimento negro afro-americano mas na verdade é muito além disso ele é um movimento que tem um caráter político um caráter social ele não está ali só para defender os direitos dos negros mas sim ele abrange muito mais ele trata mesmo com o direito de minorismo no seu geral da população mais pobre dos latinos e ele desenvolve tudo isso através também de um discurso maoísta marxista coisa que é muito raro de ver dentro de um cinema estadunidense ainda mais nos dias de hoje que cada vez mais tem surgido um crescimento de uma onda conservadora então ele é um filme que toma muito coragem e o diretor está dando a cara a tapa eu acho isso fundamental para o filme e trazer isso em um filme hollywoodiano que está tendo todo esse apelo está tendo de cada Oscar de melhor filme com chances de vencer diante de tudo que a gente teve do ano que a gente teve de 2020 um ano onde a questão racial veio muito à tona no mundo e principalmente nos Estados Unidos com toda a questão do Black Lives Matter o George Floyd e tantas outras questões então o filme vem ganhando força na premiação e ao mesmo tempo tudo isso transformou o filme em um filme extremamente atual e necessário nesse momento como você já falou essa onda conservadora que a gente está vivenciando no mundo não é só aqui no Brasil no mundo fez esse filme ser um filme extremamente necessário acho que ele trazer isso num filme mainstream como ele acaba sendo embora ele venha de uma cena independente mas eu acho isso sensacional acho que isso faz desse filme um dos filmes mais importantes desse início de ano outra coisa que me chamou muito a atenção no filme é que o Bill O'Neill ele é um antagonista claramente um antagonista do nosso herói que é o Fred Hampton mas o vilão não é ele o vilão é a própria estrutura social que faz com que exista a necessidade do FBI existir como uma força repressora de um movimento legítimo por direitos sociais de um povo tão oprimido esse sim é o verdadeiro vilão o filme trabalha isso de forma brilhante em dois momentos um que é aquele diálogo que tem com o personagem do Michael Shee ao qual ele ele começando com outro policial pergunta se esse policial como ele se sentiria se a filha dele chegasse com um homem negro em casa mostrando ali um racismo dentro da estrutura policial então eles não estão querendo combater o movimento do Panteras Negra porque eles consideram terroristas eles estão querendo combater com pessoas raciais eles tem um lado nessa luta e um lado racista e o ato final que nunca vi uma sequência onde o FBI é filmado de forma tão vilandesca num filme valio de ano acho que é a primeira vez que eu vejo isso com um destaque maravilhoso para a fotografia do filme que remete até a alguns momentos usam um certo expressionismo alemão para mostrar as figuras mais sombrias mais violentas e o ato final é extremamente violento o personagem do Martin Sheen que você falou é ninguém mais ninguém menos que o J. Edgar Hoover que era o diretor do FBI na época e foi responsável por várias situações dessas vários crimes institucionais era um cara extremamente conservador luta fascista então assim colocar essa figura e o próprio FBI retratado dessa forma dessa forma cruel como você falou é uma outra ousadia do filme que é muito bem-vinda porque isso remete como você pontuou ao racismo institucional mostrando que a coisa deixa de ser uma questão individual faz parte da estrutura com relação a essa cena a cena final do assassinato do Fred é uma cena muito bem dirigida ela é toda nas sombras o Shaka King deixa a cena toda nas sombras a gente mal vê o rosto dos agentes e a decupagem dela é muito boa na forma como ele monta a cena tem uns planos muito interessantes tem um plano onde a gente vê ele faz um plano de cima pra baixo a gente vendo todo do teto pra baixo onde a gente vê toda a situação todo o massacre ocorrendo vindo de um quarto pro outro que dá uma uma noção pro espectador do massacre que tá ocorrendo ali e aquele plano final do próprio assassinato do Hamilton focando desfocando isso não mostrando isso explicitamente focando na expressão da Débora da sua companheira que dá um show por sinal à atriz eu só não curto muito o que vem depois daí aquele final onde ele se estende muito com textos explicativos ele explica muita coisa depois que se encerra a narrativa eu já sou meio assim com esses textos explicativos mas é muita coisa que é colocada ali tu acha ele é um filme a parte o letreiro é um filme a parte daria pra fazer uma continuação eu acho um problema no filme e esse problema existe por um outro problema que existe dentro do filme estamos falando muito bem do filme porque o filme merece ser falado bem mas existe um problema como a gente já conversou antes ele assume esse filme um cara de anos 70 e ambienta seus personagens ali só que ele não desenvolve tão bem a relação dos seus personagens então tem um personagem que a gente sabe do filme com a sensação de sim eu conheço essa pessoa hoje eu sei quem é o Fred Hank claro se eu procurar ler vou aprender muito mais mas o filme o que ele quer nos dizer sobre o Fred Hank está ali agora já o Bill and Neil é um personagem ao qual a gente acaba não conhecendo tanto ele não tem muitas camadas apesar de o filme dar um início a ele e explica mais ou menos as suas motivações o porquê que ele está fazendo isso o filme não desenvolve suas relações nem te dá um passado ele se torna um personagem ao qual eu não conheço fora o fato da traição eu não sei mais o que sei dele e isso é uma pena porque ele é o personagem um dos personagens de títulos e a narrativa ela se desenvolve através das ações dele mas as atuações estão ótimas e os dois atores levam muito bem seus personagens até os personagens menos desenvolvidos acabam ganhando alguma expressividade graças aos seus atores a própria Débora a esposa do Fred Hank é uma personagem que não tem muito desenvolvimento mas a atriz dá a força para aquela personagem ela sabe defender a presença do seu personagem a mesma coisa eu posso falar do Lakif Stanfield eu posso falar a mesma coisa sobre ele ele consegue defender a presença do seu personagem mesmo que o seu personagem não seja muito desenvolvido pelo roteiro do filme concordo o elenco está sensacional e estranhamente os dois protagonistas estão indicados a melhor ator quadruvante o Daniel Caluia e o Lakif Stanfield bizarro isso mas eu concordo com você sobre o desenvolvimento do Lakif é interessante que eu revi o filme até com a minha companheira e ela falou que na visão dela a ideia do filme não é focar nesta nesta relação e no desenvolvimento do Lakif para ela a proposta do filme e ele cumpre isso nesse sentido é falar sobre os Panteras Negras retratar aquela organização da melhor forma possível coisa que a gente não viu em outros filmes e isso o filme realmente faz muito bem ele consegue para quem não conhece nada sobre os Panteras Negras ele consegue explicar muito bem o que era aquela organização como era a sua dinâmica qual era a sua ideologia e sem ser didático o que é mais importante sem ser didático sem apelar para coisas muito positivas mas eu acho que sim eu acho que mesmo que ele tenha essa proposta mas eu acho que é importante a gente ter esse desenvolvimento desse protagonista do personagem do Lakif porque é ele que conduz essa narrativa então é importante a gente conhecer aquele personagem até para entender o peso que tudo aquilo tem para ele o filme dá algumas pistas ele é aquele tipo de personagem que é aquela pessoa que busca conseguir nem que sejam as migalhas dos brancos para se dar um pouco bem na vida tanto que ele se ilude com o modo de vida dos brancos o agente do FBI chama ele para a casa dele para tentar iludir ele faz ele fumar charuto leva ele para o restaurante então ele é aquele cara que se ilude com tudo isso esse desenvolvimento o filme traz mas eu acho também que precisaria de um pouco mais o papel documental do filme ele é muito bem executado o lado estudo de personagem não mas o papel documental ele é e até essa relação é muito boa porque ali estamos vendo um homem preto que acredita no sonho americano e está lutando por ele de qualquer forma mesmo que seja do lado mais desonesto possível e temos um outro que vê consegue reconhecer a falácia que é o sonho americano e está lutando não pelo sonho americano mas por algo maior mais inclusivo que inclui a todos então estamos vendo um homem super individualista quando estamos vendo um outro homem que foca no coletivo acima de qualquer coisa a frase que ele martela o filme todo é café da manhã das criancinhas ele não se importa nem com ele ele está se importando com todos e o que ele pode fazer por todos pelo coletivo e um contra o outro ele faz comete o maior erro da vida dele que vai pesar sim para ele embora o filme não estabeleça isso mas pesa é à toa que o letreiro final diz que ele cometeu um suicídio provavelmente ele carregava essa culpa pelo que ele fez mas ali era um homem completamente individualista que põe o fim nos sonhos de muito em troca de um poste de pão de lua pois é o meu problema é só um roteiro no desenvolvimento de um único personagem o resto acho muito bem executado e ele cumpre o que ele pretende fazer e acho que a sua companheira está correta o papel dele é explicar a pessoas que pouco tem conhecimento de como funcionava o partido dos Panteras Negras através da história desses dois homens e nisso ele cumpre com maestria para mim é um grande filme de 2020 não vamos falar da magnífica atuação do Daniel Caluia? com certeza com certeza com certeza Daniel Caluia está sensacional ele convence qualquer um a ser um revolucionário ele está magnífico assim no filme para mim é sem dúvida é o que eu falei desde quando eu vi Corro já falei nossa tem um ator diferenciado quero prestar atenção na carreira desse homem e chegou aqui e sou novamente surpreendido ele está em outro patamar ele se torna mesmo esse líder revolucionário postura física a posição de voz tudo dele nos convence o tempo todo então para mim ele é um ele é um grande líder a ser seguido assim ele passa essa confiança ele conhece parece que ele conhece o que ele está falando eu não sei a postura política dele mas ele me convence conhecer sobre o que ele está falando no filme concordo com tudo ele está incrível hipnotizante aquele tipo de atuação hipnotizante você não consegue tirar os olhos dele quando ele está na tela e o o o o o também está muito bem uma atuação mais minimalista mas que consegue transmitir muito bem o sentimento do seu personagem você até falou que ele o personagem não é tão bem desenvolvido mas ele consegue engrandecer o personagem com a atuação dele e os dois e os dois também vem do Corra ele também estava junto lá com Daniel Caluia no Corra sim ele está no Corra também ele faz por a Dominique Fisbeck acho que é isso o nome dela Dominique Fisbeck que faz a Débora também está sensacional ela com pouco consegue fazer nossa incrível incrível e é isso essas foram as nossas análises aqui sobre Judas e o Messias Negro né de agradecer Felipe pela participação né muito obrigado Felipe por estar aqui nesse vídeo conosco espero que seja o primeiro de muitos obrigado pelo convite e se convidar estarei aqui com certeza porque é sempre bom falar de cinema e bons filmes né ainda mais esse que é um dos filmes que eu mais gostei de ter assistido nos últimos anos né acho que é um é um dos fortes candidatos ao Oscar e um dos mais relevantes dados os últimos acontecimentos no Brasil e nos Estados Unidos né então ele se faz relevante com a história eu dou oito e meio para o filme eu dou oito por causa que eu tive esses pequenos problemas isso realmente me incomodou a questão do desenvolvimento do personagem muito até por causa da escolha do filme ele se propõe ser em um certo sentido um certo estudo de personagem só que ele só estuda um dos personagens então acho que isso é um leve problema assim não é não é um grande problema eu concordo com o personagem até meio cri cri em sempre bater nessa tecla no meio de tantas coisas boas que o filme traz mas eu acabo dando oito por isso e é isso espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo aqui sobre Judas e Messias Negro se gostou do vídeo coloca aí nos comentários não esquece de curtir compartilhar e até a próxima com mais um vídeo do Cinema e Movimento valeu valeu